E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha de física. Hoje o assunto será exercícios sobre ondas periódicas. Antes de começar essa aula eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva. Acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. E não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Antes de começar essa aula eu vou também pedir para vocês, ou melhor, vou dar um aviso para vocês que essa aulinha é bem curtinha, bem tranquila. Só para a gente reforçar mais os conceitos de velocidade com frequência e velocidade com período. Vamos aqui fazer uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ondas produzidas no meio de uma piscina circular de 6 metros de raio por uma fonte de frequência constante de 2 Hz demoram 10 segundos para atingir a borda da piscina. Pode-se afirmar que a distância entre duas cristas sucessivas dessas ondas em metros é letra A 0,2, letra B 0,3, letra C 0,6, letra D 1 e letra E 1,2. Resposta. Sabemos que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é igual ao raio da piscina, né? Na piscina circular é de 6 metros de raio. Então, ΔS é igual a 6 metros. ΔT, o tempo que leva do centro do raio, o centro da circunferência até a borda. ΔT leva 10 segundos. Então, a velocidade, substituindo 6 dividido por 10, nós vamos ter que a velocidade é igual a 0,6 metros por segundo. A questão nos diz que a frequência vale 2 Hz. Então, nós temos que V é igual a λ, que é o comprimento de onda, vezes F. V é igual a 0,6, igual a λ vezes 2, que é o valor da frequência. Isolando λ, que é o comprimento de onda, então vamos ter λ igual a 0,6 dividido por 2. Então, λ é igual a 0,3 metros, que é a alternativa letra B. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho